Vem cá, ouve essa história aqui. A empregada trabalhava há 46 dias num prédio, aqui no Jardim Goiás. Ao que tudo indica, ela furtou algumas joias de ouro da patroa. Mônica, as joias estão avaliadas em quanto? Poucos dias e ela parece que já passou a mão aí no que tinha ali de valioso da patroa. Branquinho, essas joias de ouro, elas seriam avaliadas em 110 mil reais por baixo. Só que essa mulher que trabalhava aí, nesse curto período de tempo, roubou e vendeu por muito menos. Vendeu por 6 mil reais. Para a polícia, ela disse que estava sendo pressionada por uma agiota que estava ameaçando a ela, usando o filho dela de 13 anos para levar essas ameaças adiante. Eu converso agora com o Tenente Paulo César. Boa noite, Tenente. Como é que foi que a polícia chegou, então, a essa mulher e a essa história toda? A proprietária das joias acionou a polícia. Sim, a proprietária das joias acionou a polícia e entrou em contato com ela, explicando a situação, falando que ia tentar amenizar a situação. Então, ela resolveu falar para a patroa o que de fato tinha acontecido. Aí, de pronta, a gente empenhou duas equipes na ocorrência. E as equipes foram até as lojas, onde foi apontado pela autora do furto. E, chegando nesses comerciantes, de início eles negaram, porém, a compra desses objetos foram pagas em PIX. Então, de posse do recebimento do PIX, a autora do furto conseguiu comprovar para a gente que foi realmente naquele local que foi feita a venda do objeto. Aí tem, é lógico, a parte criminal dessa mulher que roubou, é um crime, mas ela se dizia pressionada. E tem essa desonestidade também de quem estava negando que comprou, que comprou muito barato, que estava tirando proveito de toda essa situação. São receptadores? Sim, sim, eles foram conduzidos até a central de flagrante e apresentados à autoridade policial. E, de fato, o que eles fizeram lá, as joias são avaliadas em aproximadamente 110 mil reais. E essas joias foram vendidas por 6 mil reais. E ela fez lá, segundo o que ela falou para mim, o filho dela estava sendo ameaçado por um agiota. E ela cometeu o furto, certo? Para que cessassem as ameaças ao filho dela de 13 anos. Acabou se complicando, né, por essa situação, Branquinho. O alerta que a gente faz é, está com problema, procura a polícia também para denunciar esse agiota. Pede ajuda de outra forma. Porque, olha só, praticou um crime, infelizmente acabou sendo pega, presa. Vai ter a vida aí complicada. Uma mulher que tem um filho pequeno para criar e sem passar a gente pela polícia ainda, né? Agora sim. Porém, foi checado os antecedentes criminais dela. Ela, até os seus 31 anos, ela não possui nenhuma passagem criminal. Fica essa lição, né, Branquinho? Fica essa lição. Está passando por uma dificuldade. Não use isso como justificativa para praticar um crime, né? É, e lembrando que receptação também é crime, né, Mônica? Agora a polícia vai fazer investigação aí, procurar aí pessoas que possam ter. Porque passaram recibo, né, com o Pix ali, acabou passando recibo do que tinha feito. Agora fica a apuração com a polícia e já já a gente volta aí com mais notícias, tá, Mônica?